Galera, o pessoal do PK-HD acrescentou novos veículos pro PK-HD, mas não para por aí, tem mais coisas e eu vou falar tudo nesse vídeo. Então não pula, assiste até o final e já deixa o like. Bora! E aí, galerinha, tranquilos? Hoje mais um vídeo aqui no canal do Guthrie e hoje a gente vai falar sobre essas bicicletas, sobre esses skates que estão aqui no mundo do PK-HD e não para por aí, porque vem novidades, vem coisa nova aí. Mas antes, antes, já quero convidar você para se inscrever no canal se você não é inscrito no canal, porque tem lives, tem muito conteúdo de PK-HD e tem muito spoiler, tá? Porque hoje a gente vai falar sobre isso, sobre um spoiler que pode acontecer aqui no PK-HD, que sim, galera, os carros, tá? Porque o PK-HD adicionou até o momento, tá? O skate adicionou também o long. Pra mim, cara, pra mim é um long, aqui não é um skate, mas tá como skate, tá? E também tem as bicicletas aqui e tudo mais e tem essa bicicleta que a gente fica meio bugado aqui. Bom, não para por aí, porque o PK-HD acrescentou agora, só agora, os skates. Bom, porque ele precisava organizar muita coisa, tá, galera? E sim, vai sim adicionar carros ainda. Eu acho, tá, quem sabe na próxima atualização ainda não se sabe a data exatamente, mas ainda vão ter a chance ainda de ter carros aqui. Eu acredito que quando abrir mais uma ilha do PK-HD tenha carros, tá? Porque temos só duas ilhas aqui, e aí fica um pouco complicado poder andar de carros aqui. Ou quem sabe apareça um minigame pra gente poder usar os carros aqui, porque já temos as bicicletas, né? Tem toda a mecânica aqui de andar de bicicleta, que praticamente seria... Oxe, bugou! Bugou a minha bicicleta, peraí. Ah, tá bugando, véi! Peraí, eu vou pegar outra bicicleta, porque a outra bicicleta não buga. Porque seria a mesma... Bugou também. Ué, tá bugando, véi! Bom, acho que isso o PK-HD provavelmente vai arrumar logo, logo, tá? Se comenta aqui, comenta aqui se também tá acontecendo esse bug com você, de você estar andando e não em cima da bicicleta. Bom, basicamente seria a mesma coisa que andar de bicicleta, tá, galera? Seria andando pra frente. Então a mecânica de poder andar de carro aqui já temos, tá? Até temos aqui, aqui eu já fiz algumas vezes, né? Aqui, você ficar sentado aqui, praticamente parece que você tá dirigindo, tá? Olha a mãozinha ali. Só faltou ter o kart, o carrinho aqui. Bom, agora fica a dúvida. Quando que vai vir esses carros pro PK-HD? Bom, nessa atualização eu acho difícil, tá, galera? Mas nesse ano eu acredito que venha essa atualização. Quem sabe a Ariel traga mais spoilers pra gente. Então por isso que eu sempre falo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho pra você ficar por dentro de tudo. E quando sair esses famosos carros, a gente já vai tá sabendo e eu vou tá avisando vocês, tá bom? Muito obrigado a você que assistiu até o final. Antes de terminar o vídeo, comenta aqui. Você prefere as bicicletas ou os skates? Quase buguei. Comenta aqui e vamos ver qual é que vai vencer, tá bom? É isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.